Chegou o tubarão, o predador dos paredões Nesse final do ano eu vou fazer diferente Chamei o maromba pra uma festa envolvente Que festa da pô, eu não sei aonde eu tô Tá cheio de novinha e não sei em qual eu vou Que festa da pô, eu não sei aonde eu vou Tá cheio de novinha e nem sei em qual eu vou Escolhe a galeguinha que a morena tá na minha Vamos dar socadão, socadão nas pés perquinha Escolhe a morena que a galega tá na minha Vamos dar socadão, tocadão na pés Esse é o maromba e o tubarão Que te pega com pressão novinha Dá uma sentadinha a mais, não se apega não Esse é o tubarão e o maromba pra bater nos paredões aí papai Atualiza teu pendrive Chegou o maromba Tá DJ Belmiro, zero dois no beat Esse final do ano eu vou fazer diferente Chamei o maromba pra uma festa envolvente Que festa da pô, eu não sei aonde eu tô Tá cheio de novinha e não sei em qual eu vou Que festa da pô, eu não sei aonde eu vou Tá cheio de novinha e nem sei em qual eu vou Escolhe a galeguinha que a morena tá na minha Vamos dar socadão, socadão nas pés perquinha Escolhe a morena que a galega tá na minha Vamos dar socadão, tocadão na pés Esse é o maromba e o tubarão Que te pega com pressão novinha Dá uma sentadinha a mais Não se apega não Chegou o tubarão O predador dos paredões É, ah, ah, ah